E aqui perto de mim, quando você olha pra esses rostos aqui, das pessoas que você matou. Aquela velha natureza. Isso. Você lembra, por exemplo, da Elisângela? Elisângela Francisco da Silva, 21 anos. Corpo encontrado no Parque do Estado em 28 de julho de 98. Esse era um só pelo dourado. Ela é bonita? É bonita. Essa aqui? É, era bonita. Conversava bem? Conversava. Mas você conversava melhor, né? Eu tinha. Qual o ser humano? Qual o ser humano que não tem uma lábia? Ela foi pra Mata do Estado também? Foi. E você a matou como? Enforcada também? Aconteceu a mesma tragédia. Enforcada. Mas você não a mordeu? Não. Não. Me diga uma coisa, Francisco. Você lembra da Raquel? Raquel Mota Rodrigues, 23 anos. Corpo encontrado em 16 de janeiro de 98. Ela também foi pra Mata do Estado? Foi. E você a matou como? Foi. A mesma forma. Como é a mesma forma? A mesma forma que eu passei pro senhor. Enforcado. Foi. E a Selma? Selma Ferreira Queiroz, 18 anos. Corpo encontrado em 4 de julho de 98. Aconteceu da mesma forma também. Você lembra da Patrícia? Patrícia Gonçalves Marinho, 24 anos. Corpo encontrado em 28 de julho de 98. Recordo. É? Como ela era nesse pouco tempo que você viveu, conviveu com ela? Ela usava cultura, ela frequentava uma galeria, eu conheci ela ali no centro. Tanto elas como eu fui vítima, eu fui vítima de um mal, e elas foram vítimas de um mal que estava sobre mim. O que você diria para as famílias que você matou as filhas? Porque os mesmos propósitos que eu fiz, estando preso no isolamento, é que façam esses propósitos de atitude de fé que eu tomei. Que Deus ilumine a vida de cada uma delas, e que a sociedade também se cuide. Se cuide, se cuide, não por afronta. Eu não estou afrontando a sociedade. Que a sociedade se cuide por causa das influências que o mundo está aí fora. Que qualquer um de que está lá fora está sujeito às mesmas consequências piores a qual eu estava preso outra hora. Você acha que você pode conviver em sociedade hoje normalmente? Tenho plena certeza disso. Eu não me acho normal. A palavra me convence de ser uma pessoa normal. A palavra de Deus me convence. É? Eu entrei por essas portas querendo Deus, e se querendo Deus eu saírei por essas portas. Você quer ter filhos? Pretendo. Tenho esses objetivos na minha mente. Ah, é? Sim. Você preferia ter uma menina ou um menino? Ou uma montoeira? Não, olha, sinceramente é uma montoeira. É? É. De menina e menina? Menina. Eu tenho paixão por criança, principalmente de menina. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho? Como você se sentiria? Se fosse a minha filha, numa natureza humana, pelo lado que eu vivo, no que eu creio e acredito hoje, eu perdoaria, se fosse do meu lado. Agora, pelo lado humano, eu não faço ideia. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.